olha lá na frente api maria o que é de jacaré menino qual que é jacaré aí gurizada você não sabe que é jacaré não já viu isso aqui isso aqui é o Pantanal do Mato Grosso Pantanal do Mato Grosso olha aí gurizada olha o que é de jacaré que não gurizada é o que é de jacaré que é de jacaré é de jacaré Obrigado.